Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por mim Quem será contra mim O mundo inteiro pode se levantar Eu não temo e não ligo Deus cuida de mim Cuida, cuida, cuida Cuida de mim, Senhor Quando estava caído O Senhor levantou Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por mim Quem será contra mim O mundo inteiro pode se levantar Eu não temo e não ligo Deus cuida de mim Segura na mão Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por mim Quem será contra mim O mundo inteiro pode se levantar Eu não temo e não temo e não ligo Deus cuida de mim Deus cuida de mim Segura na mão de Deus Só Ele pode nos guiar Mesmo se Deus cuida de mim Mesmo se tiver caído Ele vai levantar Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por mim Quem será contra mim O mundo inteiro pode se levantar Eu não temo e não ligo Deus cuida de mim Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por mim Se Deus é por mim Quem será contra mim O mundo inteiro pode se levantar Eu não temo e não ligo Deus cuida de mim Netinho Netinho Brito A sua fé Merece aplauso do céu Pois não há ninguém que tem Plateia melhor que Deus E foi assim Que aconteceu Lá em Cafanaú Homem nenhum Jesus reconheceu Feio coração Como do cinturão Pra salvar seu empregado Que parecia um irmão E eu me entrego inteiro Eu quero ser o seu servo Mesmo que eu não seja digno Vem ficar comigo E eu me entrego E eu me entrego inteiro Eu estou em suas mãos Eu quero ser curado Então me diga as suas palavras E me conceda a sua salvação E eu me entrego E eu me entrego inteiro Eu quero ser o seu servo Mesmo que eu não seja digno Vem ficar com você Vem ficar comigo Vem ficar comigo E eu me entrego inteiro Eu me entrego que eu não seja digno Eu me entrego que eu não seja digno Eu me entrego que eu não seja digno E me conceda a sua salvação Obrigado meu pai Obrigado meu Deus Obrigado por tudo Obrigado Deus Pela vida, pelas maravilhas Que tem feito aqui na terra Que tem nos dado alegria De dia tem o sol A noite tem as estrelas Que ilumina todo o universo E deixa o céu mais lindo Eu quero agradecer A Deus do céu Pela vida, pela paz, pela saúde Foi Ele que fez a terra Foi Ele que fez o mundo Foi Ele que nos deu a vida Ele que nos deu a luz Foi Ele que nos deu a luz Ele que nos deu a luz Eu quero agradecer A Deus do céu A Deus do céu Pela vida, pela paz, pela saúde Foi Ele que nos deu a luz Foi Ele que fez a terra Foi Ele que fez o mundo Foi Ele que nos deu a vida Ele que nos deu a luz Foi Ele que nos deu a luz Ele que nos deu a luz Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhuma novidade E ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho